Salve seres humanos, aqui quem fala é o E do Kofi, oi tudo bom com vocês, bom com vocês, ah então tá bom Salve galera, suave, aqui é o Michael Fala aí galerinha, beleza, quem tá falando aqui é o Aruan E galera a gente tá aqui pra mais um Sky Wars com paraquedas Dessa vez a gente tá no mapa temático aqui, tá cheio de balões Que filme que é esse gente, que eu não sei Up, eu nunca assisti, pra mim isso aqui, quando eu vi o mapa galera Falar a verdade, o mapa foi criado pelo Johnny do Twitter né E ele mandou pra gente esse mapa aqui, e quando eu vi o mapa eu pensei que era só um balão Mas aí o pessoal pegou e falou, não Edu, tá cheio de balões É que é muitos balões, sabe aquele monte de balão juntinho assim que levanta É, é, qualquer coisa Eu sempre tive esse sonho de pegar um monte de balão assim e voar Deve ser tão legal É, é mesmo O padre do balão Meu Deus, o cara canta muito bem hein, parabéns Vou ter que tirar o chapéu aqui se eu tivesse né Mas, como eu não tenho, vamos começar aqui a partida Eu vou contar até três, a gente vai tentar conseguir te equipar aqui com os Lucky Blocks E quem perder as obsidias que estão ali nas ilhas de baixo está desclassificado Então vamos que vamos, porque o Luiz já morreu Vamos aproveitar que ele morreu, eu tô perdendo o tempo dele Três, dois, um, e começou galera, vamos lá Vamos lá, eita caramba, já comecei Nossa Ah, você tá um break, eu não tô break não Foi sorte dupla aí hein, Maikin, curti hein Eu comecei, olha o que eu tenho Quer time então Tem um bichão aqui Nossa, eu não falei time mesmo Fazer timinho Tem um timinho Feio Tusk já Ah Meu Deus Até que veio o Tusk Mano, você já toma essa né, parça Nossa, vamos bufocar o Maikin, gente Ô Maikin, o Paikin Ó, se vocês me focar, eu vou com o Tusk com tudo pra sentir vocês, parça Mas você vai, a gente se derruba de qualquer lugar do... É, eu fiz mesmo Que? Que? Esquece Beleza, beleza, vamos lá então Galera, eu tô bem aqui Eu tô muito bem galera Quem quer fazer time com o Maikin aí O Maikin tá gritando muito, gente Tá gritando muito Quem quer fazer time comigo Quer time, que time, que Nossa, falou que não quer time contigo Então eu quero, Luiz tem time comigo no Space Não vai ganhar isso aqui junto Vamos fazer o time dos insonios, meu Time insonio dos insonios Time insonio dos insonios Meu Deus, você não faz ideia de como eu tô com sorte hoje, velho O que tá acontecendo com o Maikin, sério? É, eu não tô entendendo também não Não tá entendendo né, Luiz Tá falando de fazer... De fazer time com ele Mas chega na hora ele vai te matar, você tá ligado né? Ah é, Maikin na hora, Luiz Meu, não, a gente é time Ah tá, só pensei Mentira Luiz, mentira, não cai na dele não A gente é time, Luiz Peixe Posso cair na sua então? Ai que ótimo Ai... Nem vou falar nada né, galera Nem vou falar nada Porque daí tá ficando já meio estranho né Tá ficando já meio estranho Eu vou parar de falar merda mesmo Já vou atacar o Luiz aqui Porque o Luiz tá precisando morrer Nossa, vai atacar os migo mesmo? Já toma esse choque aí, ó Porque é mentira Ah tá, só pra colocar Pulei mesmo, filha da mãe Só tem uma cratera aqui no negócio pra mim né Caramba O que? É a terceira lava O Aruan tá fraco em negócio Já foi melhor, Aruacadamfablics? Melhor era que o Aruacadamfablics Galera Aruan Eu... Eu vi que no comentário O pessoal tá todo mundo chamando você assim, ó Aruacadamfablics? Aruacadamfablics Ah Charutunmananclebic É que eu chamo ele de Aruacadamfablics, meu Porque é bom menina legal Que o nome dele Sério? Açaí, Bob. Ah, gente. Chora. Começou do azar. Moiou. Moiou. Galera, eu tenho a estratégia dos deuses aqui, que vocês nem sabem o que está acontecendo aqui, mas eu estou fazendo a estratégia dos deuses. Vou falar para vocês, porque eu estou sendo gente boa aqui. Tem muito diamante embaixo. Tá bem, hein, se trava a língua aí, hein. Tá bem. Eu queria falar não, mas tem muito diamante. Você podia estar pegando os diamantes embaixo da sua ilha. É? É, parça. Sabe por que eu estou pegando diamante? Por sei, porque você está me atacando. Pode estar caído, relaxa. É vocês aqui? É, deve ser. Não sei, mano. É sério? Não ligo também. Pode estar caído. Tá cheio de lava aqui nessa ilha aqui. É, eu mesmo. Pode atacar, mano. Estou sob controle do cofre. Relaxa, eu estou indo na sua ilha com o Tusk ali, ó. Cadê? Uh, ilha bonita. Não é a sua não, seu besta. Sai. Sai da minha. Ilha bonita do cofre, essa sua ilha aqui. Pô, sério, é o Maico, sério. Não é a minha. Eu vou na sua? Olha, Edu Koffi, que bela ilha. Essa essa está na minha? Não sei, mano. Ô, Maico, Lorenz, posso sair? É do Luiz. Ah, é do Luiz isso aqui? Ô, Maico, Lorenz. Sabia não, mano. Na moralzinha, mal usei Luiz, peixe. Mas está indo para a fita. Ô, Maico, Lorenz. Ô, louco, meu. Você está me tirando, né, Luiz, peixe. Você está me tirando, Luiz, peixe. Sai fora. Rala daqui, Luiz. Você está achando que você é quem, Luiz? Rala daqui, né, Luiz. Rala peito, né, Luiz, em peixe. Você está indo para a fita. Edu, já foi uma do Luiz, peixe, ó. Ah, eu estou com maçã ainda. Uma do Luiz, peixe, Edu. Estou tentando ver o que eu tenho que ir de bom aqui, gente. Ah, vamos deixar o idade do Luizinho, meu. Ô, cadê a dupla insana? Vou gritar essa idade do Luizinho, meu. Cadê a dupla insana? Você não quis fazer time. Você foi para o lado do Edu Koffi. Então, já era tudo. Tira. Já era tudo, parque. Acabou tudo. Acabou, amor. Estou indo para a sua segunda, Luiz, peixe. Você está indo para a sua segunda, Luiz, peixe. Ei, Luiz, peixe. Já salvei, já. Já salvei. Já salvei, ó. Já salvei, ó. Calma aí, relaxa. Estou indo embora. Tchau para você. Já salvei, Luizinho. Time. Ah, é assim? Ele está de Tusk. Vamos fazer um time para matar o Tusk. Sai, cachorro. Os cachorros dele estão me matando. Eu não vou deixar ele matar o cachorro. Puta mãe. Matei o cachorro do Michael. Vamos salvar, Luiz. Que droga. Relaxa. Vamos pegar esse maiquinho. Vamos pegar esse maiquinho agora. Ele está achando que está bom. Está achando que está bom. O que você vai fazer, Edu Koffi? Eu vou pegar você. Você quer que eu peguei? Você quer que eu peguei? Você quer que eu peguei? Ou você quer que eu peguei a Maiarinha? Estou brincando. Eita! Falou que a irmã não sabe fazer miojo de copinho. Luiz, eu estava brincando. Você acabou de falar para todo mundo que o nome do irmão do Michael é a Maiara. Ih, caramba. Não podia falar, né? É minha namorada fazer o quê, né? Eu não podia falar. Eu buquei aqui no negócio, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos ler dele, ler dele. Porque eu buguei. Partiu, partiu, vai, Edu. Vai, vem, vem, vem. Ah, ô, ô, ô. Estou indo, estou indo. Para, 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 para. O gato, velho. Isso mesmo, isso mesmo. Deixa ele gritando aí, deixa ele chorando. Vamos lá, vamos lá. Na ilha dele. Vamos juntos. Se ele for... Infinito. Pô, não falha. Estou falando certo, estou caindo no infinito. Vai, Edu. Relaxa, relaxa. Se ele vir aqui, ele já vai tomar na cara já. O Michael está perdendo uma já, parça. Isso, vai na outra, Luiz. Vai na outra. Ele está saindo. Ele está em cima de ti. Ai. Caramba. Rala daqui, rala. Ele é tão... Ele é tão bestão, porque ele pegou os tusks. Ele já chegou aqui ostentando, sabe? Mano, não tem o que fazer, velho. Eu estou bugando. Você deu esse palpote lá em cima? Tem, mas eu estou nascendo no infinito. Ah, não tem culpa com essa internet sua aí. Não é... Ao infinito. Internet de padaria. Internet de padaria. De padaria o negócio é do Kinder Ovo. Minha ilha está suspensa. Minha ilha está suspensa. Maikin, estou indo para a segunda já. Você vai deixar mesmo? Sede aqui. Para de me focar, velho. Rala para daqui. Eu não estou te focando, não. Para isso. Para isso. Para daqui. É de madeira, mano. Nossa. O Michael está com tudo que ele me matou com a espada de madeira, galera. Sou lagadão mesmo. Depois reclama que está caindo no infinito. Vai dar um rage aí. Não ligo mais para nada. Eu vou atacar, vou ganhar esse negócio sozinho. Deve ganhar. Deve ganhar. Galera, vocês estão muito lento. Ele está atacando tudo, vocês não estão atacando ele. Ah, é? Deixa eu ver aqui. Demorou então, mano. Vocês querem brincar comigo? Bora brincar então, né, galera? Vou apelar tudo. Quer brincar na neve? Vocês querem brincar na neve? Vamos brincar na neve, né? Beleza, parçinho. Ah, os caras estão... Sai fora, mano. Para de me focar, velho. Ai. O Mikeinho. O Mikeinho. O Mikeinho. Sai fora, velho. Olha isso, mano. Ah, meu. Não, não, não. Mas, de saudade do Mikeinho. Para, velho. Mas, de saudade. Você queria atrair os rinchaninhos? Quer atrair os rinchaninhos? Vai nos outros, meu. Vai nos outros aí, pra... Vai, Luizinho. Detona. Saudade do Mikeinho. Ah, meu. Fila pra você ver, velho. Ah, meu. Bicho, meu. Fala nada pro X, não. Você não é rinchaninho, meu. Não é rinchaninho. Eu tô te produzindo em Far One também. O Aron... Cadê o Aron? Não, sem dar item, gente. Sem dar item. Sério, sem dar item. Sério, sem dar item. Ô, Edu. Oi. Que coisa é essa? Que? Por que você tá vindo pra cá, meu amor? Aqui não é a sua, não, parça. A vermelhinha é minha. Isso aqui é o Arubogado Fabrics? É do Arubogado Fabrics. Só dá autônico, mas também só tão burro assim. Oi, você acha que... Sério que você acha que você vai me matar? Olha o Arubogado Fabrics tá de tanski. Ele tá de tanski? Ele tá de tanski? Vai, Aron. Vai, Aron. Sério? Nossa, bate ele nesse. Vai, Aron. Esse Luiz aí, eu tô com ódio dele. Vai, ganha. GG, Aron. Sai embora, Aron. Vai embora. Eu intuí, Edu. Olha aí. Eu intuí agora, ué. Os dois eu tenho que ganhar, e aí? Nossa, velho, doitado. Oi, Dudu. Oi. Pode fazer uma coisa? Bora. Vamos nós dois perder agora? Vamos. Um minutinho. Vamos, você é o primeiro. Tá bom, vamos perder juntinho então. Eu tenho duas Obsidian. Você tem quantas? Eu tenho duas também. Então, beleza. Tô indo na sua já. Tô indo na... Tô indo na sua também. Tô indo na sua. Você conseguiu ganhar primeiro já era, Luiz? Sai, sai, sai. Não, 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 não. Eu não vou perdoar não? Vamos fazer um time? Vem time. Vem time. Vem time. Menos uma do Luizinho. Tchau, Luiz. Não, 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 não. Menos uma. Quem tá aqui voando? Vocês tão me confundindo. Ai, vai, vai. Tô na segunda. Tô na última. Tô na última, Luiz. Sai a galinha. Ai, a galinha. Não. Não. A galinha. A culpa da galinha. A galinha pintadinha. E o galo carijó. A galinha pintadinha. A chocó e o galo paritó. Que galinha pintadinha, sério? Não, beleza, galinha. Nossa, Luiz, isso é um... O negócio é bugado pra mim. Eu fui e morro. Vai perder, Luiz, seu bocó. Foi focar aí. Toma aí no pão. Toma aí, ó. Ô, o Michael Lange. Perdeu, vai perder. Vai lá, do cofí. Uou! O que foi, Luizinho? Vai que tá meio. Nossa, Edu, vai por baixo mesmo, Edu. Vou, vou, vou. Acabou. Ele ainda percebeu, Edu. Vai, Edu. Cuido. Caraca. Vai, Edu. Falta pouco. A galinha pintadinha. E o galho carijó. Que aí, Luizinho? A galinha era choca. Cê tá invisível que eu sei. Não, 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 não. Já toma, né? Já toma, né, Luizinho? Já toma, Luizinho? Apenas rápido. É, Luizinho. Aaaaaaah, meu. Saudades, meu. Saudades, meu, de quando o Luizinho ganhava. Saudades. Nunca mais o Luizinho ganhou, meu. Você não é mais a do que o Luizinho oitinho. Você não pode amar fazer insaninho, porque... Você não é insaninho, né? Eu sou insaninho, sim. Você me focou. Luizinho, Luizinho, Luizinho. Ó, vamos dar a mão aqui. Vamos dar a mão. Deixa eu tirar o negócio. 1, 2, 3. Pra dar a mão. Vai, dá a mão. Saudade, quando o Luizinho ganhava, meu. Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe, deixa o seu like Não se esquece de passar no canal da galera Que tá aí na descrição E é nóis, galera Lembrando que hoje ainda vai ter 4 vídeos Um às 11, outro às 2 Depois outro às 5 Depois às 8 da noite Então dá uma passagem no canal e exploda pra gente Pum!